Porque a água é um recurso precioso Para uns, apenas mais um tema proposto a ser explorado com base em dados estatísticos Para outros, a narrativa da sua própria realidade de vida Quixaba, cidade com pouco mais de 7 mil habitantes Localizada no sertão pernambucano, a 329 quilômetros de Recife Uma das regiões mais secas do país E foi lá que uma adolescente de 14 anos, estudante da escola estadual Tomé Francisco da Silva Conquistou a primeira colocação nacional no concurso internacional de redação de cartas para jovens Promovido pela União Postal Universal e realizado no Brasil pelos Correios É uma oportunidade que nós como escola temos de mostrar o nosso trabalho Um trabalho que está sendo feito com muita seriedade Que apesar de estar sendo localizado em uma região de difícil acesso, em uma zona rural Mas nós estamos transpondo barreiras e mostrando realmente para o Brasil, para o mundo Que o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho de muita responsabilidade, de muito compromisso E os resultados estão aí apontando para isso A Maísla ficou reconhecida nacionalmente E as pessoas sempre... você é a mãe da Maísla, Maísla está de parabéns Então a gente sempre recebe esse carinho da comunidade, de pessoas de outras cidades Eu agradeço aos Correios por essa iniciativa do concurso E agradeço assim, de coração mesmo Porque isso é muito importante para nós pais e para a Maísla também Como pai só tenho a agradecer aos Correios, um trabalho muito bonito Que dá oportunidade a todos os alunos Diante do tema proposto, Maísla Marina Ferreira Dias desenvolveu seu texto Enxergando além da oportunidade de conquistar a vitória Mas com o objetivo de alertar a todos os jovens do mundo Acerca da preservação do líquido tão raro em sua terra Além de incentivar muito os alunos a participarem, a desenvolver o gosto pela escrita Eles geralmente abordam temas bastante relevantes nos dias de hoje Que são as temáticas voltadas para o meio ambiente Na edição desse ano em especial, a questão de falar da água Porque, assim, nossa comunidade estava passando por período de estiagem Não só nossa comunidade, mas o Estado, o Nordeste também E eu achei importante chamar um pouquinho a atenção das pessoas para esse tema É praticamente minha realidade mesmo Então, o que foi que eu levei para os alunos? Gente, nós vamos falar de água Como está sendo a água para a gente nesse momento? Então, todo mundo, ah, a gente está sem água E aí? A gente está sentindo na pele o que se coloca da questão da água Que futuramente pode faltar no planeta Para todas as pessoas, não apenas para os nordestinos Correios, basicamente, é uma empresa, não somente séria, mas também que se compromete E visa um interesse socioambiental em conjunto com todas as outras organizações Por meio do concurso das cartas, ele visa uma comunicação Entre pessoas que nunca descreveram esse gênero textual Que passam a conhecê-lo a partir dali A equipe dos Correios acompanhou de perto as condições da instituição de ensino E juntamente com a Confederação Brasileira de Tênis Proporcionou um dia que marcou a história da Mayrla, da sua escola e de toda a região Com a capacitação de professores através da oficina de tênis A ideia nossa de ter capacitado os professores é para eles inserirem o tênis na educação física Então, junto com outras modalidades já existentes Eles agora vão inserir o tênis e nós doamos 20 raquetes, doamos redes, doamos bolas E a capacitação dos professores para que eles possam inserir o esporte na educação física Eu queria agradecer aos Correios pela iniciativa de realizar o concurso de cartas Eu acho que é uma iniciativa muito importante Que traz o reconhecimento não só para mim, mas também para a minha escola, para a minha comunidade E que também serve de incentivo para outros jovens, para outros adolescentes Que acreditam no seu potencial e que podem fazer a diferença Acredito que o poder de dar um fim ao desperdício da água e reverter esta situação está nas nossas mãos Já que os jovens são a renovação do mundo em que vivemos Então, como nos propõe Geraldo Vandré Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Música 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 Música